Ayer, a escola de Ferreira Bonifácea foi amelorada uma huelga, um paro de duas horas sobre a situação que a gente não está, uma situação correta. Nós vamos ver com o governo que está aqui, que a gente vê que o edifício que a Ferreira Bonifácea não está passando para a universidade, que é que diz que o edifício está aqui e não solucionou o problema. A maneira que nós vamos permitir, passou para 100 anos largo na parte do edifício aqui, mas nós vamos ver com o bom de manejo, de tempo de manejo, de dois horas nós vamos ver com a conversação sobre o edifício aqui e a oportunidade para trazer um edifício novo na Madique, entre a escola de São Francisco e Bombe no Colégio, e tempo é isso aqui no... acai, ela ganha nos visa na SMAC de esnang encarga. Despois, a duna nang un carta, kaminda que despues dewey a hasi um chequeio para o edifício aqui, explica bom claro que o edifício aqui, o terreno aqui não está bom, não está saco. Despois, o infra-team de dewey a hasi seu controle e a bairro agora manda oferecer, mirando que estava trajando um edifício novo, para, tem caso aqui, Princesa Amália, que ora que o Princesa Amália sai e fordinando, mirando que o edifício está de goberno, sorry, de deus, de escola, para largar, renovar, e me sei visto que tem o presupuesto de 2017, a pôr na placa, para fazer a renovação aqui, despois, nos tem perguntando, na punta menina, se o que acontece que o suma aqui, e se vai renovar a escola, para esnang de, nos pôr mira, e carta que vai for de goberno, 21 de February, direcção para a escola, para sina por, comisar que o processo de renovar, caminda, Princesa Amália, para sina garantizar, que bonifáceas, tahay o edifício, caminda, para operar optimalmente, maneira escola e maneira meseta.